Olá, boa noite. Começa agora a última edição do dia do CNN Mercado. Depois do pânico com a mudança na lei das estatais, a semana termina com o mundo financeiro ainda preocupado, mas sem aquele modo pânico visto na quarta-feira. Nesta sexta, hoje, o dólar caiu quase 0,5% e voltou a fechar abaixo dos R$ 5,30. Na bolsa, a influência externa prevaleceu com a renovação do temor de mais juros e risco de recessão nos Estados Unidos e na Europa. Assim, o Ibovespa seguiu as bolsas externas e perdeu quase 1% hoje. No mercado de juros futuros, praticamente todos os vencimentos fecharam em alta com a persistência da preocupação com as contas públicas e com a inflação aqui no Brasil. A semana terminou sem que duas grandes questões políticas tenham sido decididas lá em Brasília. Por lá, os deputados precisam decidir sobre a PEC da transição e os ministros do Supremo precisam decidir sobre o julgamento do orçamento secreto. A trinca das preocupações para o mercado financeiro ainda tem expectativa sobre a lei das estatais, mas sobre isso, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, avisou que qualquer decisão só vai vir se vier no ano que vem. A única pauta que, de fato, avançou nas últimas horas foi a que cria novas regras para a distribuição do orçamento secreto. O Congresso Nacional aprovou o texto com ampla maioria. Essa decisão pode influenciar o tema, o julgamento desse tema no Supremo, mas a decisão dos ministros só vai vir na próxima semana. Na Bolsa, entre as maiores quedas hoje, Magalu liderou as perdas do dia com a decisão do Itaú BBA e também da BB Investimentos de piorar a recomendação para essa ação de compra para neutra. O juro elevado aqui no Brasil e o risco de permanência desse cenário por mais tempo prejudicam esta empresa, segundo os dois bancos. Na B3, Magalu perdeu quase 9% e acabou contaminando outras varejistas como Americanas e Grupo Pão de Açúcar. Hoje, sexta-feira, e a semana foi bem cheia no noticiário econômico. Nos negócios, os números foram negativos. No acumulado de cinco dias, o dólar subiu quase 1% e a Bolsa, sim, essa sim, caiu 4,40%. Dúvidas sobre a tramitação da PEC da transição, a proposta de mudança na lei das estatais e os sinais de que o juro vai seguir em alta no exterior impuseram esse mau humor entre os investidores brasileiros. A indicação de Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES também desagradou muita gente. Por outro lado, alguns analistas e investidores gostaram das declarações recentes de Fernando Haddad, o futuro ministro da Fazenda. Ele fez defesa do controle de gastos e adotou um tom mais fiscalista. Em entrevista mais cedo à CNN, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse que está preocupado com as sinalizações do presidente eleito Lula para a área econômica. E ele espera que o futuro ministro da Fazenda seja ouvido no novo governo. O Brasil é um país muito endividado, a taxa de juros é muito alta e nós estamos pisando no acelerador em direção a um despenhadeiro. Está errado também. O debate público serve para suscitar essas questões e eu fico aqui na torcida, justamente para que boa parte do que está sendo dito não ocorra na prática. O ministro Fernando Haddad está chegando, ele vem externando preocupações nessa linha. Eu espero que ele seja ouvido e que ele possa não deixar as coisas fugirem ao que seria um bom caminho para o Brasil. O IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, melhorou a projeção de crescimento da economia brasileira neste ano, de 2,8% para 3,1%. A previsão para 2023 também foi revisada, mais para baixo, e caiu de 1,6% para 1,4%. A previsão do IPEA para o crescimento neste ano está bem alinhada com o mercado financeiro, mas para 2023 eles estão bem mais otimistas, já que bancos e corretoras preveem um crescimento de 0,75% em 2023, praticamente a metade da expectativa do IPEA. Na tela a gente vê as previsões do IPEA para as principais componentes do PIB. O crescimento da economia neste ano vai ser, agora em 2022, vai ser principalmente por causa do setor de serviços, que segundo o IPEA deve crescer 4,2%, é o pessoal voltando à vida normal depois da pandemia. A indústria deve ter um crescimento de 1,7% e o agro, ao contrário, deve ter uma queda de 1%. Uma pesquisa da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, mostra que quase 8 em cada 10 brasileiros têm sentimentos positivos em relação ao 2023. Esse levantamento mostra ainda que mais da metade dos brasileiros acreditam que vão estar menos endividados no próximo ano. Essa notícia está em destaque no nosso site. Com relação às expectativas para o Brasil, quase 4 em cada 10 entrevistados consideram que a recuperação da economia já está em curso. E mais da metade acredita que o Brasil vai estar melhor no próximo ano. A pesquisa mostra ainda que as expectativas sobre o novo governo são positivas. Mais positivas que negativas. Quase metade dos brasileiros prevê que a nova administração vai ser ótima ou boa. Essa edição do CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, às 9h25. Mas eu só volto depois do Natal. Então, para você, para a sua família e para os seus amigos, boas festas e aproveite o fim de semana. Boa noite.